Olá, a presidenta Dilma Rousseff vai lançar hoje o marco regulatório da mineração. São novas regras para as empresas que exploram minérios no país. A repórter Daniela Almeida tem outras informações ao vivo do Palácio do Planalto. Daniela? Malu, as novas regras vão substituir normas vigentes desde 1967 para aumentar os investimentos no setor e também modernizá-lo e assim fortalecer atividades como exploração e também transformação de minérios. O texto do marco regulatório da mineração vai ser enviado ao Congresso Nacional na forma de projeto de lei para ser analisado e depois votado pelos parlamentares. Esse texto traz, por exemplo, modificações na forma de cobrança dos royalties para exploração de jazidas no Brasil. Essas cobranças podem ser feitas a partir da receita bruta. E o marco da mineração ainda prevê leilões para pequenas e grandes empresas. Esses leilões podem ser feitos nos mesmos moldes dos leilões da área de petróleo. As regras da atividade mineradora começaram a ser discutidas pelo Ministério de Minas e Energia há cerca de quatro anos. O texto deste marco vai estar disponível após a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, no site do Ministério, que é o www.mme.gov.br. Malu? Obrigada, Daniela. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo de Brasília o lançamento do marco regulatório da mineração. A cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.